Ei Gilbróder, ei Gilbróder Taca essas coiaquinhas todas mis... Pada ainda ai no cacete Ei Gilbróder, beleza? Garotinho cagado no chave Bom dia, boa tarde, boa noite Brasil, Deus Galacta Bom dia, boa tarde, boa noite Ah não... Ei Gilbróder, ei Gilbróder Saca essas coiaquinhas todas mij... Ainda ai no cacete Ei Gilbróder, beleza? Garotinho cagado mijado Que isso mano? Não sei Por que uma pessoa gasta tempo de vida fazendo isso véi? Garotinho Gilbranil Garotinho criado na lente inteira Hahahaha Para com essa porra ai que eu vou ai... Eu vou te passar na vida, ei O que é Gilbranil? O que é Gilbranil? O que é Gilbranil? No meio do vídeo queijo, porra tu tira onda com todo mundo Porra cara E agora queres me tirar onda com a minha cara também cara? Porra mermão Para com essa porra que eu vou ai no teu colégio ai Vou te deitar na porrada em E sim Hahahaha Vai se fuder pela puta Garotinho juvenil Garotinho criado na lente que beira Lente que beira, ovo maltino Vai repetir os óculos filha da puta Manda uns novos ai caralho Que é? Olha o seu filho da puta Hahahaha Se fudeu Que é? Seu filho da puta Esse bagulho é sem gaga Ai claro que não Bom dia boa tarde Boa noite Brasil Boa noite Galacta Bom dia boa tarde boa noite Boa noite Eu to na B mano Ae eu já to ficando nervoso com vocês Porra cara Por que mano? Por que? Saca essas cuequinha toda mijada ainda ai Um cacete moro Tá na porra rapa? Se liga rapa Se liga na boca decreases Sele te propriamente Morou Tu moro na boca Moro no boca fogo no caca Desculpa Moro na boca Jornalista Caramba Jornalista Tu moro na boca Para matar 때는 Garotinho juvenil, garotinho criado a leite com pêlo, no meio do video game moro porra, tu tira onda com todo mundo moro cara, e agora quer tu tira onda com a minha cara também cara, para com essa porra que eu vou ai no teu colégio ai, vou te deitar na porrada em, e fim de papo vai se fuder, beleza velho, o que mais no video fingindo ser esse maluco, eu não sei esse aqui, tá E aí